Música Como é Pedro, como é? O peixe ninguém tira foto, todos os três mais famosos do Brasil Olha o peixinho, o peixinho De carreta e de avião Eu prefiro você, peixinho Porque eu sou o prefeito, o barbão está ali Ele é o barbão do prefeito Eu aqui em Fortaleza, contratando as bandas por 200 mil Nossa, vamos dar 30 mil reais Prefeito, contratando as bandas por 200 mil 30 mil reais Vai tirar? Eu quero que eu contratei as bandas Também aqui nos acompanha através A TV Carnava Tejada E também com a do Brasil E nesse ano, nesse ano Nós somos técnicos de comunicação Que mostram tudo o que acontece Legal na nossa escola